Salve rapaziada, tranquilidade com vocês aqui? Coite 5 aqui hein? Hoje vamos pra mais um tutorialzinho de dribles aí que você pode tá utilizando tanto no campo quanto no futsal, beleza? Esse aqui foi a pedida que os pessoal tava pedindo pra ensinar que era a pisada né? Aquela pisada pra dentro Eu vou... hoje eu vou tá mostrando mais ou menos o procedimento Ó o Anthony aí E eu vou tá ensinando o procedimento mais ou menos E tá passando o passo a passo aí pra você tá treinando em casa aí e aperfeiçoar o drible, beleza? Vamos aí Então rapaziada Eu vou mostrar o drible aproximadamente como que é a funcionalidade dele Ele geralmente é um drible que você consegue utilizar ele em movimento e ele serve pra quebrar a jogada Ou seja, ele é aquela quebra de direção Quando o jogador ele finge que vai correr e de repente ele dá aquele break E aí quebra a marcação, beleza? O movimento é mais ou menos esse Pegou a bola E fez isso aqui ó Deu uma puxada aqui pra dentro Deu essa puxada aqui pra dentro, tá vendo? E aí que acontece Esse drible Ele é um recurso muito bom Principalmente pra você que tá jogando na ala No futsal Ou pra você que tá na lateral do campo Porque geralmente o marcador ele vai dar o corredor pra você Ele já vai induzir pra você correr naquele canto E se você der esse break, essa pisada Esse corte meio de pisada Você consegue quebrar toda a marcação E consegue até jogar no contrapé dele Beleza? Esse drible da pisada Ele não tem especificamente um jeito certo A importância é você enganar o marcador Então dois exemplos aqui que você pode fazer Você pode fazer esse drible Tanto em velocidade Ou tanto ele parado Ou quase parado E ele não tem especificação Por exemplo Você pode dar a batida na bola Você pode dar a batida na bola mais ou menos assim Tipo Pegou de calcanhar Esse aí também funciona Ou você pode pegar na lateral do pé Seria na lateral do pé Seria mais ou menos assim Tipo Você pega Dando velocidade Pegou Entendeu? Então é dois tipos assim Que você pode testar O movimento dele é bem simples Você vai ter que passar o pé em cima da bola Na lateral Você passou o pé e deu o break É como se fosse um movimento Você joga lá pra frente e dá o break Esse é o movimento Vou fazer mais uma vez aqui A iluminação tá boa? Tá Tá boa? A iluminação Ó Eu tô aqui Recebi a bola Bem de calcanhar Essa foi de calcanhar aqui Essa outra seria o que? Na lateral do pé De chapa Entendeu? Então esse é o movimento Ó Você vai pisar o pé pra frente Ó E você vai ter que fazer esse movimento aqui Ó Esse movimento Tá vendo? Só que aí é o seguinte Os dois módulos é o que? Ou você dá esse break E pega de calcanhar Vou fazer de novo aqui Você faz esse movimento E pega de calcanhar Ou você pega na chapada da bola Na lateral da bola Você faz isso aqui ó Que inclusive pra mim é mais fácil Certo? Aprende o movimento E começa a treinar E pra você fizer a passada Ó Você passa o pé em cima da bola E dá esse break Bom E além de ele ser um drible Que Que ele quebra a marcação Ele quebra O marcador Ele também é um recurso Também Não é um drible Que especificamente Eu uso muito Mas eu já vi Muitos jogadores Inclusive aqui onde eu moro Que tem um moleque Que ele faz muito esse drible E que inclusive É até sainha também Se você souber utilizar bem E o macete Outro macetezinho Pra você pegar amanhã Porque eu falo A maioria desses dribles O segredo desses dribles É muito gingado O seu corpo O tronco Pra você enganar o marcador Então o que acontece No movimento que você for fazer Você já sabe Que você tem que pisar A bola meio que pra frente Lateral Lembra ó Lateral Pra frente E dar a chapada de bola Entendeu? Esse é o movimento Segundo ponto Que você pode utilizar É o tronco Fingir que vai correr Você faz isso aqui ó Pegou aqui Faz isso aqui ó Ó Deu? Ó Deu essa ameaçada Muitas das vezes O drible não precisa Nem ser 100% Mas só o tronco De ir e já voltar Já quebrou a marcação Fechou? É Essa é a pisada Que o pessoal Tava me pedindo Lá no TikTok Lá Pra você que não segue lá É coit5 Também A mesma coisa Aqui no YouTube E Fica mais Pra esse tutorialzinho Rápido aí Beleza? Vamos que vamos Curta, comenta Compartilha aí E se inscreva no meu canal Valeu E se inscreva no meu canal 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 Obrigado.